Você gosta de natureza? Gostaria de saber como é que se faz a arte do bonsai? Não sabe o que é um bonsai? Pra você que quer saber tudo sobre a arte do bonsai Achou o canal certo galera O ABC do bonsai Aqui a gente ensina dicas, truques, técnicas Tudo pra você descobrir como é que faz o seu bonsai Então, quer saber como é que se faz bonsai? ABC do bonsai Se inscreve aí galera Toda semana tem vídeo novo E tamo aí, um abraço